Boa tarde a todos, deputado Kim Kataguiri do Movimento Brasil Livre. Acho que ninguém aqui tem nenhuma dúvida de que numa condição normal da nossa democracia, num período eleitoral, num palanque, jamais, assim como eu não estaria, os líderes das esquerdas aqui também não estariam no mesmo fórum de debate em condições normais da nossa democracia, em condições normais do nosso país, em condições em que a gente tivesse o mínimo de debate político e que o embate se desse no campo das ideias. Eleitoralmente nós estaremos, muito em breve, em campos distintos, fazendo discursos distintos, em prol de candidatos distintos. Mas qual não seria a minha pequenez ou a minha mesquinhez se eu me negasse a fazer parte, se eu me negasse a continuar com a convicção, se eu me negasse a continuar com o ideal de derrubar um dos presidentes da República mais criminosos da história do nosso país em razão de picuinha ideológica? Não. É algo maior que existe aqui, é algo maior que está sendo protocolado, é algo histórico que está sendo feito com todos os pedidos de impeachment que foram protocolados contra o presidente criminoso, corrupto, Jair Messias Bolsonaro, e justamente por isso é uma causa suprapartidária e supraideológica. É uma causa que permeia partidos políticos, do centro à esquerda, à direita, é uma questão de princípios, é uma questão de valores, é uma questão de moral, é uma questão de repudiar e de rechaçar uma negligência criminosa que levou a mais de 500 mil mortes. Então, por mais que durante as eleições ou mesmo nos embates da Câmara dos Deputados nós sempre estejamos em lados opostos, não tenho dúvida nenhuma que a causa de derrubar esse que é um dos maiores males da história do nosso país nos unifica nesse momento e engrandece esse momento. Por isso, não tenho nenhuma vergonha e nenhum receio de unir o pedido de impeachment protocolado pelo Movimento Brasil Livre com todos os outros pedidos, que são todos justos, que todos possuem a sua causa legítima e que vão sim, ao final das contas, derrubar este, que até agora é o presidente que mais promoveu um morticínio, um genocídio contra a população brasileira, contra os cofres públicos e utilizou a máquina pública para blindar os próprios filhos. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Pessoal, estamos aqui num dia histórico que é a unificação de todos os pedidos de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. No momento que a gente tem uma denúncia de 2 bilhões de reais em pedido de propina para a compra da vacina da AstraZeneca por meio da empresa Davat e cada vez mais depoimentos corroboram, imagens de câmera e quebra de sigilo telemático corroboram essa tese, as provas ficam cada vez mais próximas, o escândalo fica cada vez mais próximo do líder do governo Bolsonaro, nós não poderíamos nos omitir. Não só incluímos esse crime no nosso pedido, como também ampliamos. Aquele pedido que antes era sobre a negligência criminosa na pandemia, que antes era sobre a interferência na Polícia Federal para proteger os seus próprios filhos, agora se amplia para todos os crimes que Bolsonaro cometeu desde o início do mandato. Ah, mas quem tem gente de esquerda aí no pedido de impeachment? Tinha também na época do impeachment da Dilma. A gente teve que conversar com o PPS, com o Partido Socialista, a gente teve que conversar com o PSB, outro partido socialista, para conseguir ter votos da esquerda. Aliás, nós aceitamos o pedido de impeachment de um fundador do PT, o Hélio Bicudo, para poder derrubar a Dilma. Pragmatismo político fala mais alto agora do que os embates que a gente vai ter com as esquerdas e vai continuar tendo em plenário, na Câmara dos Deputados, nas comissões, nas eleições. É óbvio que as nossas divergências ideológicas, é óbvio que os nossos embates, é óbvio que todo o nosso combate, nosso enfrentamento às ideologias das esquerdas continua. O que não muda o fato de que nós vamos precisar dos votos deles para derrubar esse que é um dos presidentes mais criminosos da história do país, com um governo que pede 2 bilhões em propina para adquirir vacina, que blinda os próprios filhos de um esquema de rachadinha que o próprio presidente da República faz parte e que é um governo de vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Sempre bom lembrar, se o ministro da Justiça ou o presidente da República quiserem me processar, como o Bananinha me processou, estou 100% aberto. Meus advogados também querem, inclusive, fazer um novo jurrasco, caso vocês tenham uma nova derrota nos tribunais. Então, vamos derrubar Jair Bolsonaro, essa é a pauta prioritária do país agora. Impeachment já!